A internet patrocinada não é só para aluno, é para professor também. Não me diga! Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como ter acesso a essa funcionalidade e ainda vou te mostrar como otimizar ela para as aulas dos seus alunos. Vem comigo! E aí pessoal, professor Araldo com vocês. A internet patrocinada já vem sendo fornecida pelo governo do estado desde metade do ano passado. Muita gente já está utilizando, já sabe como usar ela, porém ainda tem dificuldades. Eu já mostrei para vocês como utiliza o Escola RS. Então, eu vou deixar para vocês aqui em cima no card o vídeo onde eu mostro passo a passo como utilizar o aplicativo Escola RS. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente da internet patrocinada e eu vou dar uma dica lá no final do vídeo sobre como otimizar o uso dessa internet patrocinada para o aluno. Então, vamos lá! Como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa, você tem que curtir o vídeo. Aqui embaixo mesmo. Isso aí pessoal, vai aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque é bem importante isso para o YouTube te comunicar quando eu postar novos vídeos. POSITIVO! O que a gente vai fazer para poder ter acesso à internet patrocinada? A gente vai baixar o aplicativo para o nosso smartphone, ok? A internet patrocinada vai funcionar tanto em iPhone quanto em Android. Lembrando que o Escola RS está dividido em 13 diferentes ferramentas. O Escola RS Estudante, que eu já fiz vídeo, está aqui no card. Vocês podem mandar para os alunos de vocês, para eles aprenderem e entenderem como funciona essa ferramenta. Inclusive, falei para eles como utilizar a internet patrocinada também. O Escola RS Gestor, que vai ser um vídeo futuro que nós vamos trabalhar aqui no canal, por isso você tem que lembrar de ativar as notificações. E o Escola RS Professor, que eu já fiz o tutorial, passo a passo como usar. E agora nós vamos falar sobre como usar a internet patrocinada. Então, seleciono ele, lembrando que é o verde, o amarelo é o do aluno. O acesso, então, vocês já sabem como faz. Se não sabem, volta lá, assiste o vídeo que eu mostrei como fazer para instalar e usar o aplicativo, que é a mesma coisa que se você estivesse utilizando no computador. Vamos lá, eu vou acessar o meu aqui. Lembrando que eu estou no Wi-Fi conectado aqui, está vendo? Então, estou conectado utilizando a rede da minha casa. Pronto, pessoal, estamos dentro do aplicativo e vocês podem ver que aqui em cima, esse ícone, ele está escurinho, está vermelhinho. Como é que a gente vai ter acesso à internet patrocinada? É muito simples. É só você desligar a sua Wi-Fi. Puxou aqui, desliga a sua Wi-Fi e pronto. Vai automaticamente aparecer essa mensagem avisando que o Scala RS vai criar uma conexão VPN. Vai aparecer este ícone na parte superior e é só você clicar em OK. Pronto, ele vai configurar a sua internet gratuita. Aqui vão aparecer esses ícones, ele vai configurando. Pode ser que apareça uma mensagem, é só dar OK. E pronto, resolvida a situação. Então, duas coisas que vão aparecer, o ícone aqui mudou, ficou clarinho, ficou verdinho. E aqui em cima vai aparecer essa chavinha. Com isso aqui, pronto, você tem acesso à internet patrocinada. O que você pode fazer com essa internet? Lançar suas notas, chamada, diário de classe e acessar o Google Classroom através deste atalho. Clica aqui, ele vai automaticamente te levar para o Google Classroom e você vai ter que acessar ele pelo seu e-mail arroba educar. Olha só, pessoal, isso é muito importante. Se você abrir nas notificações do seu telefone, se você tiver o seu Google Classroom nas notificações do seu telefone e ele aparecer e você clicar lá, o que vai acontecer? Você vai ser encaminhado para o aplicativo do Google Classroom que você instalou no seu telefone. E aí você não vai ter internet patrocinada. Então, como é que você faz para poder acessar o Google Classroom? O Google Sala de Aula tem que primeiro abrir o Escola RS e depois clicar aqui. Aí você vai ser encaminhado para o seu Google Sala de Aula. O detalhe que vocês precisam levar sempre em consideração é que vocês precisam, para fazer o primeiro acesso, ter um plano de dados ativo no seu telefone. Pode ser pré-pago, pode ser pós-pago, controle, não importa. Não vai consumir o dado do produto, mas ele tem que estar ativo. É assim que a gente vai ter o acesso à internet patrocinada. Muito fácil, muito simples. Agora eu posso ligar meu Wi-Fi. E o que vai acontecer? Eu vou estar usando o aplicativo na Wi-Fi. No momento em que eu não tiver sinal de rede Wi-Fi, ele vai automaticamente para a internet patrocinada se eu acessar o aplicativo. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu abro o Escola RS e olha só, ele vai começar a trabalhar. Estamos configurando. Apareceu essa mensagem, é só dar OK. E aqui ela vai aparecendo. Você está navegando de graça. Fecha e pronto. Você tem acesso gratuito para a sua navegação. Pode bolar suas aulas, pode fazer o que você precisar aqui. Ok? Então, infelizmente você não vai conseguir ter acesso ao Meet, por exemplo, que seria muito importante a gente ter acesso ao Meet. Mas ainda não está liberado. Você não vai ter acesso ao YouTube também. Seria bem importante para a gente poder procurar videoaulas e tudo mais. Mas não tem esse acesso. Você vai ter acesso ao Escola RS e ao Google Classroom. Então, se acostumem a fazer as atividades do Google Classroom e do Escola RS a partir daqui, que vocês vão poder acessar tranquilo. Beleza. Mas eu disse para vocês lá no início que eu iria ajudar vocês a otimizar o uso do aplicativo para o aluno, nas suas aulas. O que a gente vai fazer? Como eu disse, não tem acesso ao YouTube e nem ao Google Meet. Ok? Vocês não conseguem que o aluno possa acessar um vídeo que está lá no YouTube que vocês postaram o link. Mas, 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 temos uma forma de conseguir dar uma voltinha nessa limitação. O que a gente vai fazer agora? Vamos postar uma videoaula para o aluno. Pode ser uma videoaula sua. Pode ser uma videoaula que está no YouTube. Ou aquela aula síncrona. Sabe a aula síncrona que você fez através do Meet? Sei. Então, você tem ela salva no seu Google Drive. Lá do Drive, você vai mandar o link para o aluno. E ele vai poder baixar essa aula ou assistir ela utilizando a internet patrocinada. Mas ela tem que estar no Drive. Vou mostrar como é que faz isso. Mas antes de mostrar como faz isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm algum aplicativo ou alguma coisa que vocês querem que eu faça um tutorial para ensinar vocês a utilizar. Pode ser um aplicativo para melhorar a sua sala de aula, gamificação. Não importa. O que você quiser. Se você tem dúvida relacionada a algum aplicativo, pode ser das ferramentas Google ou pode ser de outras ferramentas. Escreve aqui embaixo. Diz o que você está achando do Escola RS, das mudanças dele. Comenta aqui no vídeo porque é bem importante, é bem legal. O que você tem um aplicativo, traz engajamento para o vídeo e faz com que ele seja entregue para mais pessoas. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Às vezes o colega do lado, ele não está conseguindo utilizar. E esse vídeo pode ajudar ele. Também compartilha o vídeo que eu deixei no card e que vai ficar aqui na descrição dos alunos. Para o aluno de vocês ter acesso à internet patrocinada. E parar com aquela desculpa de que ele não consegue fazer a aula remota porque ele não tem internet. Vamos lá. Eu vou dar a dica agora. Como é que nós vamos pegar uma videoaula ou um vídeo que está no YouTube e vamos fornecer a esse aluno? Beleza. Vocês vão utilizar uma ferramenta, um programinha chamado Atube Catcher. Como é que nós vamos fazer? A gente vai baixar essa ferramenta. Aqui na página, ela é totalmente gratuita. Você não vai pagar absolutamente nada para fazer isso. Então a gente vai baixar agora. E você vai instalar ele. A instalação é super fácil, super simples. Ele é livre de qualquer vírus. E a instalação é como a instalação de qualquer outro programa no seu computador. Quando ele chega aqui, vocês têm que tomar cuidado com algumas coisas. A ferramenta é gratuita. Então ele normalmente quer instalar algumas ferramentas extras. Você vem aqui em Skip All, ou seja, cancelar todos. Porque ele vai instalar vários. E aí ele vai começar aqui a instalar. A instalação dele é rápida e fácil. Depois de instalado o aplicativo, essa é a carinha dele quando você abre ele, certo? Então ele aparece aqui, Download de Vídeos, Video Converter. São várias ferramentas que você pode aprender a utilizar com ele. Hoje nós vamos usar essa primeira aqui, o Download de Vídeos. É só clicar aqui e ele vai aparecer aqui. Aqui nessa parte de cima você vai pôr a URL do vídeo. E aqui você vai escolher o perfil de saída e a pasta aonde você vai colocar o vídeo. Vamos começar com a URL do vídeo. Onde é que eu vou descobrir isso? Lá no YouTube. Então vamos abrir o YouTube aqui. Eu vou escolher um vídeo. Aqui em cima tem a URL. Você pode vir aqui e só copiar essa URL aqui. Contra o botão direito, copiar e pronto. Pode fechar a página. Super tranquilo. Aqui então você clica em colar e aqui vai vir a URL. Beleza? Até agora? Show de bola. Antes de você clicar em baixar, você pode configurar a pasta. Normalmente ele vai para a sua pasta Vídeos. Clicou aqui, você pode cambiar minha pasta de saída ou abrir a pasta para saber onde é que ele está. Tranquilo. Clique em baixar. Ele vai carregar várias opções. Aqui você vai ver o formato. Se ele está em HD. E se aqui, qual é o tamanho dele. Verifiquem e escolham qual que vocês quiserem. Inclusive vocês podem baixar só o áudio. Se de repente existe essa possibilidade, você pode ver aqui embaixo. Áudio only. E baixa apenas o áudio desse vídeo. Você vai escolher qual é o melhor para o seu aluno. Pode ser o que tenha menor tamanho. Pode ser o que tenha maior qualidade. É só escolher e clicar em baixar. Se você não clicar em baixar, depois de 26 segundos, ele vai selecionar sempre o de menor tamanho. Clique em baixar. Aqui ó. Perfil de saída. Deixem em não conversão. Ele vai baixar em MKV. Errou! Que é o formato dos vídeos que estão no YouTube. Ou vocês podem mudar aqui. E aí eu recomendo que se vocês quiserem mudar para algum, baixar em AVDIVIX MPEG 4. Esse aqui ó. São os dois que mais tem compatibilidade. Se o aluno de vocês estiver dizendo que, ah, eu estou com problema porque não estou conseguindo rodar o vídeo que ele baixou. Venham aqui, mudem para AVDIVIX. Vai ser a mesma coisa. Você vai colar, mandar baixar. Ele vai fazer o download. E ele, depois de fazer o download, ele vai converter para AVI. Olha só. Está fazendo aqui. Baixou. Agora ele está encodificando. Às vezes demora um pouco. Vai depender do computador de vocês. Eldo, eu consigo fazer isso pelo Chromebook? Utilizando o Chromebook os caminhos são um pouco diferentes. Mas também é possível. Eu vou fazer um vídeo. Vou trazer para vocês como fazer todo esse processo utilizando o Chromebook também. Então, você não pode perder. Para não perder, você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Que o YouTube vai te mostrar sempre quando eu lançar um novo vídeo. Pronto, pessoal. Está aqui ó. Completinho. Vamos aqui em abrir pasta. E ele vai mostrar a pasta com os vídeos. Aqui vai ter os vídeos. Eu baixei dois. Então, como eu disse para vocês, esse é o original. Ele está em MP4. E ele está em AVI aqui também. Envia o MP4. Normalmente ele vai ter acesso. Celulares todos hoje em dia têm acesso. Mas, caso exista alguma resistência, algum aluno, você pode mandar em AVI. O MP4 tem uma boa qualidade e, ao mesmo tempo, ele é bem pequeno. Vejam que em MP4 ele tem 33 MB. Enquanto que em AVI ele foi com 192 MB. Então, ficou bem mais pesado e demora mais. Agora, com o vídeo baixado, eu vou acessar o meu Google Classroom. Vamos lá. Vamos acessar aqui uma turma. E vamos criar uma atividade. Criar atividade também é uma das coisas mais simples. Vocês já estão bem craques nisso. Mas, se alguém não tiver craque ainda, lembre-se que tem uma playlist aqui no canal que ensina passo a passo como reutilizar cada uma dessas ferramentas aqui. Venho aqui em atividades. Essa parte é tranquila. E eu venho em adicionar. Agora, em vez de eu adicionar um vídeo do YouTube, eu vou adicionar um arquivo. E agora, basta eu procurar o meu vídeo e postar aqui. Então, eu posso procurar recentes, upload, meu drive. Se vocês quiserem, vocês podem colocar esse vídeo no drive de vocês antes. Mas, se vocês não quiserem, vocês podem vir direto no upload. E no momento em que você fizer isso, ele vai automaticamente para o drive da turma. Então, ele vai estar salvo no seu drive. Então, eu vou lá. Vou abrir aonde eu coloquei ele. Vou pegar aquele MP4, que é mais curtinho. Clico em abrir. E aí, ele vai carregar aqui. Pronto. Ele vai aparecer aqui com esta miniatura. A miniatura do Google Drive. Estão vendo? Então, ele vai estar aqui. Bem tranquilo. Você clica em criar atividade. E o resto é normal, como qualquer outra atividade. Você pode duplicar, passar para outros alunos, etc. Como é que a gente faz, então, com um vídeo que seja muito grande? Que não dê para colocar ali. Isso pode acontecer com a sua aula síncrona, que ela ficou muito grande. Às vezes, a gente faz uma aula síncrona de meia hora, 40 minutos. E aí, você não consegue baixar ela no computador e jogar ela aqui. Então, é bem simples. É só você vir no seu drive. As aulas síncronas delas estão automaticamente dentro desta pasta, Meet Recordings, ou seja, gravações do Meet. Você abre a pasta. E você pode selecionar uma dessas aqui, clica com o botão direito dela, gerar link. Você vai copiar aqui. Lembre de sempre verificar aqui. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link. Isso não vai dar. O aluno não vai conseguir ver. Você precisa mudar aqui para qualquer pessoa com o link. Feito isso, aí sim, você pode copiar o link. Se você deixar daquele jeito, você vai ter que adicionar aluno por aluno. Se você deixar aqui, nessa segunda opção, o Seduc, Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, qualquer um com o arroba educar vai poder ver. Mas se ele não tiver o arroba educar, ele não vai conseguir. E por que eu normalmente digo para você deixar com qualquer um? Às vezes, quando o aluno acessa pelo telefone, ele clica lá para assistir e automaticamente o celular dele acaba mudando para o Gmail e às vezes acaba dando que ele não consegue assistir. Então, deixa como qualquer pessoa com o link. Copie o link. Conclui. Volta lá para a sua atividade. Adicionar. Aí, aqui sim, você vai adicionar um link. Dá um Ctrl V aqui, adiciona. Pronto, vai estar aqui. Segunda forma de você adicionar um arquivo grande. Você vem aqui em adicionar, Google Drive, ele vai abrir direto o seu drive. É mais fácil do que fazer essa de copiar o link, mas é uma outra opção. Você vem aqui no meu drive, está vendo? Você vai vir na pasta onde está o seu link. No meu caso aqui, eu quero mandar um Meet para eles. Quero mandar a aula remota, eu quero mandar a aula síncrona que eu fiz. Seleciona ela aqui. Um item selecionado. Inserir. É a mesma coisa, o item vai estar lá. Maravilha! E agora como é que eu faço para opar um arquivo grande? Super tranquilo também. Vamos lá no nosso drive. Na página inicial do nosso drive. Nós podemos fazer como? A gente pode clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui e vai abrir aqui. Fazer o upload de arquivos, nova pasta, etc. Você clica em fazer o upload de arquivos e aí ele vai abrir para vocês aqui. Seleciona o vídeo que você queria, procura ele, onde é que está? O meu está aqui em downloads. Abrir. E ele vai vir para cá. Ele vai fazer o upload. Depois disso, o que você vai fazer? O mesmo processo que a gente acabou de fazer. É só pegar o link e mandar lá para o aluno. Você também pode fazer diferente. Você pode vir aqui na pasta, diminuir o tamanho dela aqui, seleciona e puxa. Solta ele aqui. Está vendo que ele vai aparecer ao copiar? Você pode soltar direto dentro de uma pasta ou só largar ele aqui. Largou aqui. Pronto. É como se você estivesse passando ele para uma pasta do computador. E aí ele vai carregar para vocês aqui. Carregou? É só pegar e fazer o mesmo passo a passo. Então pessoal, por hoje era isso. Eu vou deixar com vocês um vídeo sobre a escolha do PNLD 2021, que mudou muito relacionada à escolha dos outros anos. Então você não vai perder, não é? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o seu colega e deixe seu comentário aqui embaixo, ok? Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.